Olá pessoal da Padaria 2000 aqui no YouTube, tudo bem com vocês? É pessoal, agora em abril de 2020, o chefe Fernando de Oliveira bateu um papo conosco numa live lá no nosso perfil do Instagram, mas calma, para vocês que acompanham nosso canal aqui do YouTube, nós também resgatamos aí os melhores comentários dessa live e estamos trazendo para vocês aqui nesse vídeo, bora lá acompanhar ao chefe Fernando de Oliveira, fica o nosso agradecimento pela atenção conosco esperamos que vocês gostem desse vídeo aí, um abraço a todos, valeu! Olha aí, o chefe Fernando de Oliveira entrou, adicional Fernando aqui no nosso papo Tudo bem Renan? Maravilhoso, beleza hein cara, bom dia! Bem, bom dia, bom dia a todos aí, o sol já está chegando aí, é importante, acho que nesse momento aí que estamos passando cada vez mais nos unir, trocar informações para todo mundo sair fortalecidos aí, né, dessa fase Olha, tem até a Eliane aqui comentando que está só aguardando a quarentena acabar para fazer um curso contigo aí, Fernando Opa, vai ser bem-vindo aí, estamos ansiosos Foram quase dez anos aí da revista Padreia 2000, né, onde era o responsável técnico do DAT 2000, então foi, eu sempre falo nas minhas palestras que a revista para mim foi uma faculdade, né, onde eu consegui aprender aí durante nove anos na prática, né, porque sempre a gente recebia novos convidados, novos padeiros e a revista sempre me deu a liberdade para criar, trazer novas tendências para a revista Então eu fui aprendendo e crescendo ali, na mão na massa, né, sempre levando informação aí para os associados da Padaria 2000 Então foi um momento aí da minha vida muito importante, né, eu sou muito grato aí ao Pedro, à Márcia, a toda a equipe, ao André, o Rodney, toda a galera aí das antigas, ao Renan agora aí E feliz de retornar aí, de gerar conteúdo, eu acho que precisamos cada vez mais, como eu falei no início da live, né, de trocar informações, passar conteúdos para os donos de padarias, para os confeiteiros, eu acho que é muito importante Você sabe que esses dias, Renan, eu fui num evento, numa feira em São Paulo relacionada à gastronomia e tinha um rapaz vendendo alho negro E eu fui ver e tal, daí ele ficou olhando para mim, olhando Aí ele deu a volta e falou, cara, preciso pegar na sua mão que, sem você saber, você me ajudou muito Assisti todos os vídeos da Padaria 2000, acompanhei bastante o YouTube Então assim, sem você saber, você me ajudou muito na minha carreira A gente ficou super feliz de ter esse retorno das pessoas, né, de saber onde que chegamos, onde a revista chega Levando conteúdo, informações, receitas, receitas sérias Sempre eu falo que receitas hoje na internet tem um monte, né, tem um monte Mas a informação certa, a informação correta, a receita que vai chegar aí na sua padaria, que você vai conseguir testar São poucas, né, então essa aqui que é a diferença, acho que de uma revista séria Claro que não dá para fugir, né, do assunto da vez aí Se essa questão aí da pandemia do coronavírus, né, como é que o mercado aí está se comportando, né Então eu vou deixar o chefe aí também contar um pouco aí Até o relato em primeira pessoa, que numa dessas aí você pode se identificar aí, o pessoal que está assistindo, né Como é que você foi aí, pelo menos aí se adaptando aí, nesse momento aí Como é que está se dando o seu trabalho, de repente até para o pessoal já se inspirar para achar algumas soluções aí Sim, então, a gente estava num mês ali de março com cursos todos fechados As turmas aqui na escola do Padeiro e Confeiteiro, né, são 10 alunos por turma Então, assim, tinham dois cursos já fechados A gente parou, teve um curso na terça-feira, aliás, na quarta-feira antes da quarentena, né E ia ter um curso no fim de semana, um curso de venus erri E aí, quando começou o que ia parar, as próprias pessoas começaram já a pedir para trocar a data Se ia cancelar ou não, porque como o público nosso são de fora, acaba sendo de fora de São Paulo Então tinham pessoas já com passagem comprada, com hospedagem paga E aí, a gente ficou naquela, faz, não faz, até na sexta-feira Quando a gente falou, não, realmente não vamos continuar com os cursos durante março, abril Então, cancelamos todos os cursos Pedimos para os alunos, isso é muito importante, né, Renan Até em padaria, para quem trabalha com confeitaria Para as pessoas não cancelarem, e sim reagendar, né Colocar uma data, remarcando aí quando poder voltar Então, paramos, né, todas as atividades aqui na escola Mas estamos usando esse momento, primeiro, para passar informações para os nossos alunos Via WhatsApp, conversando, trocando ideias Temos um grupo que é bastante movimentado Onde eles mesmos vão gerando conteúdo, isso que é legal E falando, olha, estou fazendo esse tipo de pão, estou tendo saída Estou trabalhando dessa forma E aqui a gente da escola, do escritório Se reinventando, né Criando novas receitas Vendo uma solução Porque a gente não sabe se vai durar mais 15 dias, 20, um mês E a gente sabe que as contas vão chegando Então, estamos procurando ainda algumas alternativas aí Para atender os alunos, né Bacana, você vê aí o pessoal de Curitiba, do que presente Sempre eu falo que é investir em conhecimento Investir em revistas Sempre acompanhar a tendência, né A revista sempre passa a tendência Hoje tem no Instagram, tem as redes sociais Que você consegue acompanhar profissionais Na época que eu comecei na padaria 2000 Ali por volta de 2004 Não tinha essas informações que tem hoje Então era muito difícil de você ter acesso aos profissionais Hoje a gente tinha acesso com confeiteiros de fora Quando ia viajar Quando ia fazer viagens, cursos fora Que você tinha esse acesso Hoje é tudo muito mais rápido, né Claro que sempre verificar a informação Ver se a informação é correta A fonte é correta Mas eu acho que é primeiro acreditar no seu potencial Estudar bastante Porque é mais fácil recebemos não do que sim, né Então você tem que acreditar Você tem que transformar os não em sim E eu acho que é aí que você vai chegar E eu não falo Eu não me considero acima de ninguém Acho que todos os mundos somos iguais E eu consegui aí criar uma trajetória junto à revista Depois comecei a trabalhar com consultoria Levando conhecimento à padaria Porque eu vi que havia essa necessidade E hoje aqui com a escola Para cada vez mais levar informações Para, como o Alexandre falou Novas pessoas, né O Brasil precisa de novos padeiros De novos confeiteiros Uma outra coisa importante, né Respondendo, complementando do Alexandre É participar de competições Eu acho muito válido Você participar de competições A revista Padaria 2000 tem a competição Então eu acho que quando a gente se coloca num desafio Você sai daquela zona de conforto, né Você começa a criar Você começa a pensar Então você sai fora da caixinha E começa a criar novas técnicas, né Porque senão você fica muito parado Eu participei de várias competições E tenho que treinar de fim de semana Tenho que treinar à noite Para você conseguir elevar Então assim, minha qualidade Um exemplo de um croissant Melhorou muito Depois que comecei a participar de competições Porque você sempre quer chegar na perfeição Você tem um equipamento E que você precisa Então acho que a competição ajuda muito As pessoas a se desenvolverem profissionalmente Voltando um pouquinho Lá para aquela questão De como você está se adaptando aí Como é que você foi percebendo Esse movimento do mercado Nas suas consultorias, né Que você viaja o Brasil Você está sempre ligado aí Como é que você foi percebendo Esse movimento E como que os nossos amigos As nossas amigas Podem ainda assim Ir adaptando As suas funções aí É Eu tenho alunos, né Amigos e donos de padarias Espalhados A maioria estão tendo Que se reinventar Delivery, né Já que muitos hoje As padarias no Brasil Uma boa parte São padarias Que para se manter Tem outros serviços Além do pão Que é restaurante O self-service Pizza O lanche O velho pão na chapa O café da manhã E isso tudo foi proibido Então as empresas Tiveram que ficar só Com o pãozinho Com a confeitaria E tudo mais O que eu estou passando Para os meus clientes Para os meus alunos E aí Para o pessoal Acho que da Padaria 2000 É primeiro, né Que com essa mudança Com esse É um momento De reinventar E repensar Do que você vinha fazendo, né É um momento Que você não vai ter Aquela correria Então é a hora De você parar Sentar E ver o que Que você pode melhorar O que talvez Estava errado Melhorar a qualidade Do seu pão Porque o que Que faz a pessoa Eu penso É na Tá em casa Que quer Pedir um pão Não, não vou Na padaria Eu vou pedir um delivery É a qualidade Se tiver uma qualidade Muito boa Uma excelência Seu cliente Não vai deixar De comprar de você Né Então eu acho Que é o momento Que a gente Pensar primeiro Em qualidade Desde o pão francês Né Né Além de eu ser padeiro Confeiteiro Eu sou consumidor Então frequento Bastante padarias Gosto de frequentar E é uma pena O rumo Que o nosso pão francês Se tornou, né Até teve uma pergunta Que eu vi Que a pessoa perguntou Por que Que teve o boom Do pão De fermentação natural No Brasil Né Dos pães 100% Fermentação natural E tudo mais Eu acho que primeiro Foi uma falha Que as padarias Deixaram de produzir O pão francês Com qualidade Pensando muitas vezes Em números E vender bastante Mas fazer uma fermentação Mais lenta Assar o pão corretamente Não fazer o pão E assar daqui uma hora Que a pessoa vai comer Esse pão E não vai ter Uma sensação boa Falo que depois Que a gente termina Uma refeição As pessoas Têm que lembrar E ter uma satisfação Prazer de comer aquilo Não comeu E pesou, né Então acho que melhorar A qualidade dos produtos Inovar Trazer soluções É fundamental Pra passar essa crise E voltar mais fortalecido Acho que tudo É um aprendizado, né Delivery É uma realidade Já tinha Alunos fazendo Delivery Só pães Por assinatura Empresas pequenas Empresas pequenas Que nem tem São pessoas jurídicas Pessoas que tem empresa Mas elas não atendem De portas abertas Elas só fazem Fornadas Semanal Entregam esses pães E estão pessoas Que já saíram na frente Porque já vinham Fazendo isso, né Então não teve que correr Atrás de um delivery Não teve que correr Atrás de uma embalagem Porque já tinha Tudo esse sistema Funcionando Então são pessoas Que menos sentiram Acho que nesse momento Pelo contrário Acho que só Aumentaram, né Aqui em Vinheiro Tem padarias Que estão fazendo Delivery Criaram sites Começaram a vender Ali por encomenda Então acho que é um ponto A colocar em prática De certo modo Veio acalhar Positivamente Nós temos que enxergar Um pouco meio cheio Aquela correria Que todo mundo Sempre reclama Falta tempo disso Falta tempo daquilo Claro que aquele Fator financeiro Do faturamento Está pesando Está todo mundo Com uma certa dor de cabeça Mas eu consegui Baixar um pouco o giro Não é aquela coisa De botar o pé no freio Mas desacelera um pouco Essa correria Rever processo Organiza Você vê que hoje em dia A rede social É ainda mais importante Muitas empresas Que não dão A devida atenção Organiza esse conteúdo Vê algum profissional Que possa prestar serviço Do modo mais profissional Do modo mais organizado Colocar que acho Que no momento Da quarentena Os primeiros dois Três dias Deram um susto Em muita gente Depois o pessoal Já foi encontrando Maneiras E provavelmente Muitas dessas soluções Detemporárias Vão ficar sendo soluções fixas Exatamente A gente vai virar Um novo momento De operação Para todo mundo Exatamente Acho que as pessoas Vão acostumar A comerem mais em casa Então as padarias Vão ter que se reinventar Com delivery Por isso que é importante Muito a qualidade Dos produtos Eu tenho um amigo Que tem uma loja Num shopping Que o shopping fechou Ele tinha uma cafeteria Uma padaria Onde os produtos dele Têm uma qualidade Muito grande São produtos de qualidade E mesmo com o shopping fechado Ele começou a fazer delivery Então assim Ele está tendo encomenda Todo dia Uma produção grande Para ele conseguir Se manter Porque senão Ele teria que fechar As portas Nesse momento difícil Mas é incrível De ver a quantidade De coisas Que as pessoas Pedem para ele Um pão Um doce Que não é muito comum Você está em casa Vou pedir um pão Vou pedir um doce É diferente Normalmente você perde Uma comida Uma pizza Um lanche Um almoço Mas eu acho que o pão Ainda no Brasil Não tem essa cultura E com isso Está tendo essa cultura Então as pessoas Vão gostar De ter que Ficar em casa Então acho que é o momento Das padarias Aproveitar esse gancho E se reestruturar Tem um Rodolfo Que está pedindo Para você ensinar A técnica De fazer pães Procura a escola Do Fernando Ele é melhor Canal impossível A Tatiana Concordou bastante Conosco Da questão Da qualidade Dos alimentos Bacana Lembrando Que quem Lembrar da qualidade Vai sair na frente Sempre Exatamente Lembrando Escongelados Isso aí também É uma tendência Que vem De o ano passado É uma coisa Que quanto mais Se investir Também é melhor Produz No momento Guarda para assar Nos outros Você economiza Nesse fluxo Né Fernando Sempre Apoiei Essa ideia Do congelado Do pães congelados Mas é importante Você mostrar Para o cliente Que é diferente Porque Quando veio O pão congelado Renan Para o Brasil Ali O pão congelado De supermercado Acabou Que perdendo Muito a qualidade Porque você Vinha com pão Cru congelado Né Aí tinha transporte Tinha balconista Que não sabia Assar o pão Assava o pão Errado Então tudo isso Deixava o pão Ruim Principalmente O pão francês Então as pessoas Começaram Entender Que o pão congelado Era sinônimo De má qualidade Não é isso Hoje você tem técnicas Você tem Ultracongeladores Eu sempre ensino Aqui os alunos Trabalharem Com o congelamento Não precisa Ser o pão cru Pode ser o pão Já pré-assado Que depois Seu cliente Pediu um pão Você regenera Rapidinho E você tem pão Fresco Né Então eu acho Que o congelamento É muito importante Porque você tem Uma variedade Você não precisa Eu lembro que Quando eu trabalhava Em padaria A grande preocupação Do dono Quando colocávamos Um produto novo Ah, mas A macera Só bate Dois quilos Então você vai fazer Dois quilos De pães Que vai render Aí Quarenta pães Mas só vendeu Dez Então trinta pães Acabavam indo Pro lixo Porque não vendeu Hoje com o congelamento Você pode fazer Até cem Né Aça Um pouco Pré-assa O restante Deixa congelado E conforme Vai tendo Demanda Você vai colocando No balcão Então com isso Você ganha Tempo Dinheiro Economia Porque se é um funcionário Que ia bater Um quilo de massa Ele pode bater Três quilos O tempo de batimento É o mesmo Eu agora Nesse momento Em nome Da direção Da revista Padreia 2000 Em nome de toda a equipe Quero tornar público Aqui um convite Para que o Fernando Seja o nosso patrono Do concurso Grand Chefs 2020 Aí Nesse ano Então tá feito o convite Aí Fernando Você aceita esse nosso patrono Claro Claro Muito obrigado Fico super feliz Pelo convite Agradeço Ao Pedro A Márcia Toda a equipe A equipe é grande Agradeço tudo Pela lembrança Claro Aceito com o maior prazer É um concurso Que eu tenho o maior carinho Acho que foi por volta De 2012 Que eu e o Pedro A gente mudou um pouco O formato do concurso Valorizando mais O padeiro Do que em si A receita E de voltar Como patrono Pode contar comigo Vamos agitar Fazer com que as pessoas Participem Nesse concurso Que valoriza Acho que É muito importante Esse tipo de concurso Na nossa profissão Porque valoriza Te dá um título Você se torna Uma celebridade Da planificação Eu acho que é muito Muito válido As pessoas participarem Muito obrigado Pelo convite Olha O pessoal Estava comentando No começo da live Se estiver presente Ainda aí Estava comentando bastante É Tem que ter mais concurso E o concurso E Vou participar Esse ano Olha que estímulo Bacana pra vocês O chefe Fernando de Oliveira É o patrono Da edição 2020 Do concurso Grand Chefs 2020 Eu até tô com uma colinha Aqui pra não Pra não esquecer São três categorias Panificação Então pães Com e sem recheio Confeitaria Tem duas categorias Bolos e tortas E doces de vitrine E tem também Salgaderia Que é uma novidade De 2020 Com salgados fritos E assados Que vai ajudar Muitas padarias Depois E novas receitas Isso é legal E nesse momento De tantas confusões De datas Pra todo mundo Olha pessoal Pra quem tá acompanhando Desde que nós lançamos O concurso As inscrições Estão com a data Mantida Até o dia 14 de junho Deixa só dar uma olhadinha Aqui de novo Isso mesmo Até 14 de junho De 2020 Então circunstancialmente Como tá todo mundo Mais em casa Respira Estuda mais Com as suas receitas Prepara com carinho Com cuidado Tá lá no nosso site Entra padaria2000.com.br Já tem um banner Rotativo lá Pra você clicar aí direto Legal Tem um endereço aqui Que é padaria2000.com.br Barra Grand Chefs Aí vocês fazem As inscrições É só clicar em cima De cada categoria ali Na fotinho De cada categoria Aí você E cada categoria Tem que participar Tanto pães recheados E sem recheio Né Renato Isso Nós vamos premiar Os chefes Que concorrerem Com duas receitas Pra cada Subcategoria ali Então O Grand Chef Será mais grande ainda Né O que é maior aí Pro pessoal Quem manda bem De pães Faz um rechado E um sem recheio Isso Legal Então faz um bolo Uma torta E um doce de vitrine Pessoa fera aí Em salgaderia Faz um frito E um assado Então O desafio Desse ano É esse E ainda poderia deixar De fora Uma personalidade Profissional Estou representativo Para a nossa história E para a história Do mercado também Como o Fernando Para ser o grande patrono Dessa edição Conosco Obrigado mesmo Então ainda mais Desafiadora Por conta desse ano Que nós estamos passando Mas com certeza Esse mercado Como foi dito muito Na edição Do Baker Top Do ano passado Por muitos profissionais O mercado teimoso É só chegar Um desafio É só chegar Uma dificuldade O pessoal já coloca Esse desafio No bolso E toca em frente É verdade Bastante E teve até também Ano passado A criação Daquela categoria Do Grand Chef Cordom Noir Que foram Grandes campeões Os profissionais Que já tiveram Em destaque Como cortão de bronze Prata e ouro Então o pessoal Que já participou Dos concursos Volta Quem sabe Se não é o novo Chefe Cordom Noir Também Tem medo De participar De um concurso Ter as receitas testadas Olha pessoal É um evento Muito transformador Para todo mundo O Fernando Tec Não me deixa mentir É muito Muito importante Esses concursos Eu acompanhei Durante anos Os concursos Da Padaria 2000 Fiz grandes amigos Acompanhei a evolução De vários profissionais Que competiram Ganhando ou não Mas sempre se destacaram E hoje Tem a sua loja Ou está no emprego Ou está numa multinacional Ou trabalhando De técnico Então acho que Esse concurso É uma vitrine Para o Brasil Para o padeiro Para o confeiteiro Para o Salgadeiro É a valorização É um concurso Que vai te dar Um nome Um respeito E aí O Alexandre Tinha perguntado Aquela hora Para você se tornar Um profissional respeitado É isso Participar de concursos Se reinventar Eu acho que Esse momento De crise Esse momento Que temos Que ficar mais em casa Então é um momento Que você tem Para criar novas receitas Se não tem Desculpa Que não teve tempo No tempo Todo mundo tem bastante Eu acho Que tem que Criar receitas novas Valorização Dos nossos produtos Também Eu acho Que esse tipo De concurso É importante Para novas técnicas Para novas combinações Mas também Vamos olhar um pouquinho Para o passado Combinações antigas Pães que acabou Se esquecendo Pães que não são feitos mais Até como Os concursos Que eu participei As Copas do Mundo Que eu participei Tanto de panificação Que confeitaria Eles dão muito valores Para os produtos da Europa Porque quem organiza É a França Então eles vão valorizar Baguete Eles vão valorizar Um brioche Eles vão valorizar Um croissant Um pão de campanha Que são pães deles Eu acho Que estamos no Brasil Até uma dica Para quem quer participar Procure resgatar Os novos pães Porque não Um bom pão solvado Até mesmo Um bom pão francês Com uma técnica Diferente Com salgado Com uma massa Muito boa Acho que Esse momento É importante Porque quem ganha É o cliente Com novas receitas Com produtos de qualidade Quem ganha É o profissional Que vai participar De uma competição De peso E o dono de padaria Também é importante Para o dono da padaria Incentivar também O seu padeiro De deixar muitas vezes Ele testar a receita Na padaria Porque é um ciclo Porque é um ciclo Todo mundo vai ganhar O dono da padaria Vai ganhar O padeiro vai ganhar Porque ele vai ficar contente Vai produzir mais Vai começar a criar mais Então ele vai sair ali Sempre daquelas mesmas receitas E trazer receitas novas Então tem que ter uma troca Do dono da padaria Deixar o padeiro Que quer participar E o cara que quer participar Criar e trazer novidades Para a padaria Acho que tem que ter Essa troca também E em muitos casos Até os próprios patrões Acompanham os funcionários No próprio concurso Trazem junto Fazem-se certo patrocínio De vir junto Com a passagem Com a hospedagem Porque ganha todo mundo Numa dessa quem sabe São donos de padaria A tua padaria É a padaria Do pão campeão Já pensou? A tua confeitaria É a confeitaria Do melhor bolo Isso por um marketing É muito importante Você ter na placa O melhor pão O melhor padeiro do Brasil O confeiteiro O salgado O melhor do Brasil Olha aí Tudo reverte Para todo mundo Aquele ganha-ganha Né pessoal? Vocês estão vendo aí Que essa pausa Momentânea Que o mundo fez Pode trazer muitas Benfeitorias Para todo mundo Então Hora de se reinventar Né Fernando? Hora de procurar Uma nova forma De ganhar o seu dinheiro O seu pão de cada dia O pessoal está perguntando aqui Daiane Dias Para quem quer montar Uma padaria O conselo que eu posso dar Eu acho que estudar bastante Ler Procurar informações A padaria vai muito além Só de receita Eu acho que você precisa Ter uma boa administração Precisa ter os custos Estudar bem o seu negócio E ter um diferencial O que você se propõe a fazer É fazer o melhor O melhor pão O melhor torta Ter produtos Que chamem a atenção Hoje eu vejo que as padarias De destaque As padarias Que estão se destacando São padarias Mais artesanais Artesanais Que eu falo Também Não é 100% Fermentação natural Isso é bom Deixar bem claro Que o Nem todos os pães É 100% Fermentação natural Eu sempre falo Nas minhas palestras A fermentação natural É uma tendência Mas não é uma realidade No mundo inteiro Se você chegar na Itália E perguntar pra ele Se o pão italiano Deles é feito Com fermentação natural Ele vai falar Mas o que é Fermentação natural Pra você? Eles fazem Com fermentação biológica Eles utilizam a biga Eles fazem Um processo lento Com fermentação biológica A maioria dos pães deles São feitos Com a fermentação biológica Na França A baguete francesa Ela não é 100% Fermentação natural Eles têm um pão 100% Fermentação natural Que é o pão Olevan Que é o pão De fermentação natural Então são características Diferentes Quando a gente fala Um produto de qualidade Não que ele precisa ser 100% Fermentação natural Claro Tem um nicho Tem padarias Tem pessoas fazendo isso Eu respeito Mas as nossas Padarias tradicionais Padarias de um volume maior É aquilo que eu falei No início Um bom pão francês Trabalhar Com uma qualidade Boa Respeitar processo Respeitar a qualidade A matéria-prima Os ingredientes Que vão ser colocados Não só de farinha Mas De um recheio Falando de uma calabresa De uma mussarela De um requeijão Se esse requeijão cremoso Tem bastante amido Se tem pouco Tudo isso Vai fazer com o seu cliente E se torne fã Do seu produto Então acho que Para você montar Uma padaria Você precisa ter A palavra É qualidade Diferencial E também tem a questão De shelf life De durabilidade De padronização Também Você fez Sem dúvida É melhor Tem uma pessoa Com o congelamento Com o congelamento Sempre pré-assado Porque você não Precisa colocar Enzimas Conservantes Estabilizantes Vários outros produtos Então você tem Um produto Artesanal E congelado É mais saudável Porque você não Colocou antimofo Você não colocou Produtos Para você ter Uma vida longa Como você falou De 15 20 dias Então você trabalha Com ele congelado Sem nada E você vai falar Para o seu cliente Não, ele é um pão Congelado Só que Sem conservantes E essa nossa Panificação É tão única Que é difícil Um pãozinho Na casa do cliente Durar mais Do que uns dois dias Também Então O pessoal Come sempre Tudo muito fresquinho Eu achei bacana O Fernando Lembrar Participar do concurso E resgatar Receitas mais Antigas Dessa panificação Salgaderia brasileira E essa questão Também que acho Que é legal Esse contexto De lembrar Das produções Que são artesanais Mas nem tanto Então é só aquela coisa Os preparos Mais com cara De produção caseira Então Acho que o grande mote É esse Investir um pouco mais Também Nesses trabalhos De alimentação Bem caseira Porque está todo mundo Mais em casa também Aquela gastronomia Subjetiva Então acho que pode ser Também Um apontamento Final Para essa Eu sempre dou Como exemplo Eu sempre dou Como exemplo O caso que aconteceu Com o vinho A mudança Que teve do vinho As pessoas Começaram A aprender A tomar um vinho Um vinho De qualidade Assim como aconteceu Com a cerveja Que tem a cerveja Artesanal Assim como aconteceu Com o chocolate Também tem o chocolate Agora Bintubar Chocolate artesanal Do grão A barra É o que está acontecendo Com a panificação O resgate De como fazer O pão De qualidade De como fazer O pão artesanal Com calma Eu falo que pão É paciência O dono da padaria Precisa aprender A ter paciência E não é Falar assim Ah, mas o pão Tem que crescer Oito horas Que eu vou perder tempo Não, muitas vezes Você ganha tempo É o processo É como que você Vai fazer esse processo Como você vai treinar Os seus funcionários Se você fazer uma massa Hoje pra assar O outro dia Né De manhã Como que você Vai fazer, né Então É processo Você entender O processo E colocar na sua padaria Às vezes você está Errando no processo E por isso Está tendo que colocar Bastante fermento Ah, o padeiro Não pode chegar Meia noite O padeiro tem que chegar Quatro horas da tarde Quatro horas da manhã Então ele precisa Fazer o pão Pra seis horas da manhã Ele vai colocar fermento Em excesso Então trabalho Com outros processos De fermentação Acho que isso é muito válido Bacana Gostei de ver comentários Do pessoal De Mato Grosso do Sul Fortaleza Pessoal do litoral Aqui de São Paulo Todo mundo ligado E ó Comentário bacana Aqui que não pode deixar Passar Do Everton Santana Parabenizando o nosso trabalho Everton Tem um pouco Vives aí também Viu Essas tendências Aí do mercado Né, Fernando Pessoal aí A gente foi também Os outros colegas Que produzem conteúdo Que é sempre muito importante Tá todo mundo Se ajudando Se acompanhando Aí também Porque Somos aí Porta-vozes Desse mercado Tão importante É, vamos sair juntos Dessa crise Fortalecer Então Everton Obrigadão Também Para os conteúdos Que você tem compartilhado Obrigadão Ver que você está Acompanhando conosco Tem a solução Tem a solução do dia Lembrar para o pessoal Vídeos que nós Estamos postando Apontando caminhos E também Esse papo aqui Com o Fernando Para quem está Acompanhando Então o pessoal Acompanhou bastante Esse papo Inclusive Viu, Fernando? Na hora que nós Anunciamos Que essa patrono Do concurso Que subiu de coraçãozinho Aqui Não está escrito Que legal Muito bom Receber o carinho Vamos fazer Cada vez mais Coisas boas Lógico E para quem está Se programando Para esse pós-quarentena Fazer aulas Fazer investimento Na própria carreira Vai ter uma matéria Também nessa próxima edição Contando um pouco Sobre a escola Do Fernando E também, claro Está sempre As ordens Aí na Fernanda Pelo Instagram Também Pessoal Como é que acha Lá É um momento Também de organizar Um pouco O lado financeiro Mas quando voltar Vamos com tudo Vamos trabalhar Estudar bastante Vamos voltar Com tudo Então O Instagram Da escola Escola do Padeiro E Confeiteiro Tem um site Também Que é Escola do Padeiro Confeiteiro.com.br A escola aqui Eu idealizei Junto com minha esposa Aqui Tem o Maurício Também que está assistindo A live Com os professores Então Os cursos aqui São práticos Não são cursos Tem muita gente Porque a gente preza Muita mão na massa As pessoas sempre falam A receita Tem coisas que você Precisa colocar a mão na massa Sentir a massa Ver o resultado Ter essa vivência Então Para quem quer Aprender São cursos de dois Quatro dias Tem cursos de um Mas a média É quatro dias Porque a gente sabe Que é difícil As pessoas Ficarem fora Das padarias Por muito tempo Então Preparamos cursos Por módulos Então tem um curso básico Tem um curso Intermediário Tem um curso Que é Só de fermentação natural Que é o artesão do pão Tem um só de croissants Brioches É bem legal Então Fica aí o convite Para o pessoal Quando passar essa crise Fazer uma visita Tomar um café Com a gente Estamos se preparando Para vir com mais novidades Acho que nessa crise Temos que se reestruturar Para voltar mais forte A gente não pode pensar Em voltar desanimado Acho que precisamos voltar A todo vapor Então esse é um momento De Como o Renan falou De pegar as revistas Antigas Da Paradeira 2000 Dar uma pesquisada Nas novas E no site Buscar informação Estudar bastante Agradecemos aí Pela tua atenção Obrigado A informação final Para o pessoal Fica à vontade Então Eu queria agradecer Mais uma vez O convite De seu patrão Do concurso Agradecer A todos os associados Que sempre Me acompanharam Estamos de volta Fiz bastante receitas Para a próxima edição Receitas bem legais Eu acho que Para as padarias Reproduzirem Não procurei trabalhar Com combinações exóticas E sim trabalhar Com a realidade Mas com diferencial Para que quando os clientes Olhem sua vitrine E chame a atenção E produtos de qualidade Que eu tenho certeza Que vocês vão colocar Em prática Vão vender bastante Também fiz dois tipos De pão de forma Tem pessoas perguntando De pão integral Fiz um pão integral Meio legal Não vou dar mais spoiler Para vocês acompanharem Na revista Padreia 2000 Lógico Lógico Estamos sempre A disposição Aqui nos Nos inboxes da vida No site No telefone Para quem quiser Entrar em contato É 11-364-100-09 Também no Facebook No Instagram Tem e-mail Tem todos os caminhos Para manter contato Para vocês acompanharem Os conteúdos Dessa próxima edição Que está bem Está bem bacana Está bem recheada De apontamentos Do mercado Para esse momento Que nós estamos passando Então, Fernando Obrigadão pela atenção Eu que agradeço Obrigado Imagina Falei pessoal Valeu Um abraço Até mais Tchau Isso aí pessoal Não esquece De se inscrever no canal Ativar o sininho Das notificações Deixar o seu like Se você gostou do vídeo E comenta aqui Qual foi a melhor dica Que você gostou Desse conteúdo Vem sempre conosco E siga-nos também Nas redes sociais Um abraço Transcrição e Legendas por Querida Criança